com carteira assinada. Estão no turismo, comércio, transportes, construção, alimentação, por exemplo. O faturamento no ano passado chegou a 2,5 trilhões de reais. O setor defende uma reforma, mas sem aumento da carga tributária para os serviços. Hoje, a tributação média do setor é de 8%. Tributaristas e economistas calculam que as mudanças podem fazer chegar a 25%. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo defendeu em nota que são necessárias alíquotas diferenciadas, não apenas para segmentos específicos. O proposto, inicialmente, é que haja distinção apenas para as áreas de saúde, educação e transporte público, mas para todo o setor de serviços. O presidente da Confederação Nacional de Serviços disse que um aumento de impostos pode levar a demissões. Se não tiver desemprego, vai passar para informalidade. Porque se você vai no prestador de serviço, que hoje está pagando R$ 4,65 e no dia seguinte vai ter que pagar 25% sobre a fatura que ele tem, evidentemente ele vai arrumar alguma possibilidade de mudar esse tipo de alternativas. Então, possivelmente, vai para informalidade. Além de empregabilidade, já que nem toda vez você pode repassar o seu aumento de custo para o seu cliente.